Olá, querem saber o que eu estou fazendo? Meu nome é Márcio Gonçalves, eu sou o diretor da escola de informática MG High Tech e nós estamos aqui em um dos nossos laboratórios em Framingham, onde você pode aprender tudo sobre computador. Eu tenho oportunidade para você. Este mês de novembro temos classes começando no curso de manutenção de computadores Way Plus. E você, já pensou no seu futuro? Por que não ingressar nessa área e se tornar um profissionais como muitos outros que passaram por aqui? Neste curso você pode aprender tudo sobre a placa-mãe, os componentes, como corrigir erros com esses componentes, tudo sobre laptops. Quer saber mais? Vem comigo! Então, você pode observar que eu estou dentro da placa-mãe. Essas faixas aqui é o BAS, onde corre toda a informação da placa. A minha direita está o capacitor e tudo isso aqui que você está vendo são as memórias. Você sabe quanto de memória você tem no seu computador? Não sabe? Você sabe o quanto você pode acrescentar? Também não sabe. Essas respostas você descobre aqui na MD High Tech. Você tem que fazer mais alguma coisa depois de acrescentar memória no seu computador? Então, venha descobrir isso aqui. Você vai descobrir também todo esse mundo, todos esses componentes, como ele funciona, qual a importância de você entender isso para você ter uma performance melhor no seu computador? Estou contando com você. Te vejo em classe. Então, o que você achou? Muito fácil, não é mesmo? E você também pode se tornar um profissional. Temos classes começando esse mês de novembro, nos dias 21, às quartas-feiras, de 6 às 10 da noite, no dia 26, segunda-feira, de 6 às 10 e também temos aí no dia 17, que é sábado agora, de 1 às 4 da tarde. Não perca essa oportunidade. Pense no seu futuro. Ligue hoje 1-800-521-3928. Ligue para a nossa central de atendimento. Vai ser um prazer falar com você. Se você não tem certeza se esse é o curso para você, vem assistir uma aula sem compromisso. Quero ver você aqui na nossa sala, ok? Invista no seu futuro.